Chegando, o trenzinho Tá bom, o bolso passa o cheque de 30 mil dele hoje, ó, descruzado Só 30? Ah, tá, tá bom, precisa de mais, não Aí, todos um vez, todos um vez, todos um vez, todos um vez, 30 mil aí Então, aí Olá! Tranquilo, agorizada! Olá! Olá! Beleza! A hora, vamo-nos! Esse aqui é o trenzinho, só não é da alegria Olha, tá lá o carrinho das crianças Vamos lá! Acima da... Vamos lá! 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 Só até a próxima!